Você já imaginou onde poderia chegar se não colocasse limites aos seus sonhos? Comecei a minha carreira aos 15 anos e não imaginava onde aquela cabeleireira iria chegar. Eu nunca deixei ninguém roubar os meus sonhos. Comecei como assistente, porém sempre quis ter uma carreira internacional. E muitos duvidaram de mim. Mas as melhores respostas, elas vêm da dúvida. Saí do meu salão bem simples para atravessar fronteiras e criar a minha marca. Eu sou como você, tenho medos e inseguranças, somos vulneráveis e tá tudo bem. Pode parecer fraqueza, mas aprender a lidar com esses medos e inseguranças é a chave do sucesso. Você quer alcançar os seus objetivos, mas está desmotivada e pensa, ah, eu não vou conseguir. O segredo para superar o medo é começar. Agora minha próxima missão é com você. Vivo a Academy para que você e sua carreira não parem. Você vai aprender e dominar as técnicas de penteados mais famosas do mercado e também dicas de negócio de empreendedorismo no seu tempo. Ganhe reconhecimento e seja protagonista da sua carreira. Eu sou Isabela Wojciechowski e o meu próximo encontro é com você, com o Voi Academy.